Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo meu cabelo Então gente, eu postei lá no meu story se vocês queriam que eu fizesse um vídeo de finalização, né? E já faz tempo isso e eu acabei não fazendo, porque eu tava testando os produtos, né? Pro meu cabelo Mas agora eu achei os produtinhos certinhos pro meu cabelo Então eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo Então eu vou mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês Gente, como é fácil, não tem mistério nenhum, sabe? Porque meu cabelo, ele é complicado, sabe? Tipo assim, eu demorei muito pra achar o produto pra ele direitinho, sabe? Que não pesasse meu cabelo, que ficasse do jeito que eu gosto Meu cabelo, eu acho que é um 2A Não sei, gente, porque tem dia que ele é mais ondulado, tem dia que é mais liso Então, não sei, é ser um 2A mais poliso Eu tô ainda nessa dúvida até hoje Não sei qual é o meu cabelo Eu só sei que meu cabelo, qualquer coisinha ele pesa Ele é ressecado no comprimento e a raiz geralmente é oleosa Então tem que estar sempre lavando, em 2 da dia tem que lavar o cabelo E os produtinhos que eu usei, gente, é super acessível e baratinho, sabe? O creme da Serão é 8 reais, por aí É por aí, mais que 8 reais O outro, o Leivin, o Leivin Gente, é muito bom esse Leivin, gente Você acredita nisso? Muito barato, gente Ele é muito bom Muito bom mesmo Eu uso muito, 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 muito ele Porque assim, eu uso muito ele porque geralmente eu lavo meu cabelo à noite Eu lavo meu cabelo à noite Aí eu espero secar, né? Aí eu vou prendo o cabelo e durmo, né? Então já faz o efeito já desse tratamento noturno Meu cabelo já tá bonito, tá legal Eu só solto um pouquinho o cabelo Solto com os dedos assim E passo o olhinho, aquele olhinho tapinga da Lola Gente, muito bom Muito bom esse olhinho, gente O que eu não comprei antes, sabe? Já é o meu segundo frasco que eu uso, gente Que ele é muito bom Eu uso ele pra finalizar, vou botar na máscara E até levo quando eu saio assim O cabelo tá meio estranho, meio zoado Eu passo um pouquinho desse olhinho E a finalização que eu uso, gente, não pesa meu cabelo Fica do jeito que eu gosto Fica soltinho, sabe? Macio Isso aqui já é um day after Olha só que lindo e maravilhoso que tá Eu gosto do meu cabelo assim, sabe? Aí durante o dia ele vai ondulando Geralmente ele ondula muito aqui embaixo Assim, sabe? Sempre fui assim Ondula mais embaixo, aqui é mais liso Né? É complicado Meu cabelo é... É o cabelo misto Então é mais difícil assim de cuidar, né? De achar produtos que não pesem o cabelo, né? Eu testei muita finalização pela ondulada, né? Mas, gente, não ficava leal Ficava pesado Ficava assim, sem movimento E essa finalização que eu tô usando agora Tá funcionando muito bem pro meu cabelo, gente Não vou largar nunca mais, eu acho, né? E é isso, gente É só pra mostrar pra vocês Como eu finalizo meu cabelo Explicar um pouquinho também Sobre meu cabelo Como que ele é E se inscrevam no meu canal, gente Se inscrevam no meu canal Deixem o like aqui nesse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau Tchau